Olá alunos, tudo bem? Você já prestou atenção que quando uma ambulância passa por você com a sirene ligada, parece que o som emitido por ela vai mudando? Por que será que isso acontece? Nossa questão vai falar a respeito disso. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado. O som é um tipo de onda que necessita de um meio para se propagar. Quando estamos analisando a produção e a captação de uma onda sonora, estamos diante de três participantes. A fonte sonora, o meio onde ela se propaga e o observador, que está captando as ondas. Temos então três referenciais bem definidos. O tipo de onda captada dependerá de como a fonte e o observador se movem em relação ao meio de propagação da onda. Vamos considerar o meio parado em relação ao solo. Nesse caso, temos ainda três situações diferentes. A fonte se movimenta e o observador está parado. A fonte está parada e o observador está em movimento. A fonte e o observador estão em movimento. Nos três casos, podemos ter uma aproximação ou um afastamento entre a fonte e o observador. Você conseguiu perceber que esse texto fala a respeito do efeito Doppler, que é algo muito comum quando a gente está estudando acústica, quando a gente está estudando ondas sonoras. É por isso, por causa desse efeito Doppler, que você vê a ambulância, você percebe a ambulância produzindo sons diferentes. Olha aqui o que a questão pergunta. O texto acima sugere situações envolvendo um importante fenômeno ondulatório, que apesar de ser facilmente observado com ondas sonoras, pode também ser verificado com outros tipos de ondas. Identifica-se o mesmo fenômeno descrito no texto quando... Como eu falei, é fácil perceber na ambulância que o som muda, mas esse efeito Doppler também acontece com outros tipos de ondas. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar qual é o item correto. Item A. A luz do sol penetra em um prisma e se divide em várias componentes de cores. Será que isso está correto? Quando há uma divisão entre as cores do sol, o fenômeno falado aí é uma decomposição, é uma dispersão da luz. Então não é o item A. Item B. Um feixe laser proveniente do ar penetra em um bloco de vidro e modifica sua velocidade de propagação. Professor, se está modificando a velocidade, está modificando a frequência, que nem no efeito Doppler. Não, não. Muda a velocidade porque muda o meio de propagação. Há uma mudança no comprimento de onda. Não mudou a frequência. A gente está procurando uma mudança de frequência. Item C. Uma cantora de ópera emite um som muito agudo e consegue quebrar uma taça de cristal. Esse fenômeno é conhecido como ressonância, pessoal. E também não envolve mudança de frequência, e sim uma equalização da frequência. Item D. Se observa a mesma estrela, hora emitindo luz de cor mais avermelhada, hora de cor mais azulada. Olha aí que bonito. Professor, o que isso tem a ver? Como assim? Pessoal, quando você está vendo uma estrela, ela orbita em torno de algo. Essa estrela orbitando em torno de algo, há momentos em que ela se aproxima de nós, se aproxima do nosso planeta, e momentos em que ela se afasta. Quando ela se aproxima, nós percebemos a cor mais azulada. Quando ela se afasta, uma cor mais avermelhada, por causa dos espectros da luz. Isso é o efeito Doppler para a luz. Nós conseguimos perceber uma mudança na frequência da luz. E esse efeito, apesar de ser muito difícil detectado, é o que acontece. O efeito Doppler para a luz. Então, o nosso item correto é aqui, o item D. O item E. Se usam óculos de lentes de contato para corrigir um problema de visão de miopia. Essas lentes, elas só mudam a direção da luz. É uma refração. Também não há mudança de frequência. Certo? Então é isso, pessoal. Item correto, item D. Nós observamos o efeito Doppler. O texto fala dele para o som. E a alternativa D fala do efeito Doppler para a luz. E a prestar atenção que muitas das coisas do nosso cotidiano têm a ver com luz. Com som. E que tudo isso são ondas? É. Você não sabia? Vamos resolver mais uma questão que vai falar a respeito disso. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado da questão 4. Para captar ondas gravitacionais, foi construído um observatório chamado LIGO. Laser Interferomerate Gravitational Wave Observatory. No inglês é péssimo. Mas a gente volta. O funcionamento do LIGO consiste em enviar raios de luz através de um canhão de laser para um filtro que seleciona a direção de vibração da luz que continuará o seu trajeto e a direção de vibração que será impedida de passar. Assim, cada trajeto de luz seguirá uma direção até incidir sobre um espelho muito bem polido que refletirá a luz de volta. Quando a luz retorna ao canhão de laser, os resultados recebidos são comparados com os resultados emitidos para ver se houve interferência de ondas gravitacionais. Aí ele pergunta, o fenômeno óptico que está presente no filtro utilizado no LIGO é? Ora, a luz é uma onda eletromagnética e ocorre com a luz vários, vários fenômenos. Ocorre com a luz reflexão, quando você se olha no espelho. Ocorre com a luz difração, quando, por exemplo, você vê, você coloca uma caneta dentro de um copo de água, parece que a caneta está quebrada. Aquilo ali é uma difração, ocorre um desvio da luz. Outro fenômeno que acontece com a luz, a dispersão. Conhece o arco-íris? Pois é, é a luz branca sendo dispersada. Quebrada em várias cores. Vamos ver qual desses fenômenos, qual tipo de fenômeno que acontece no LIGO. Olha só as nossas alternativas. Alternativa A, difusão. A difusão, pessoal, é uma reflexão que não é perfeita. Por exemplo, quando você se olha num pedaço de metal que não está tão polido. você consegue ver o seu reflexo mais meio embaçado, né? Aquilo ali é uma reflexão difusa, ou uma difusão. Então não é o item A. Difração. Difração é um desvio da luz. Olha só, professor. A luz lá no LIGO, que acontece lá no filtro, a luz é desviada. É, mas a difração, ela acontece em um pequeno desvio. No caso lá do LIGO, o que acontece no filtro, não é um pequeno desvio. Ele seleciona a direção que ele quer que a luz vá. Então também não é uma difração, ok? Dispersão. Professor, o que é a dispersão da luz? É o que eu falei do arco-íris. Quando você coloca a luz branca em um prisma, no caso do arco-íris, em gotículas de água, a luz branca, ela é separada em várias cores. Várias frequências da luz são emitidas para direções diferentes. Isso é a dispersão. Tá? Então também não é uma dispersão que acontece lá no filtro. E por fim, polarização. Olha só. A polarização é exatamente o que acontece lá no filtro. Ele escolhe a direção que a onda vai. Isso é uma polarização. Selecionar a direção de vibração da onda. E uma ressonância, professor. Não é não? Não. Ressonância é um fenômeno que acontece com ondas sonoras. Tá? Uma ressonância. Não é o nosso caso aqui. Então, item D. Polarização. É o que acontece lá no filtro do LIGO. Uma polarização da luz, onde ele envia a luz para o local que ele quer. Item D. Marca aí no teu gabarito. Está uma onda de modernidade de falar sobre sustentabilidade, preservar o meio ambiente. E junto com essa onda está vindo o lançamento, ultimamente, de muitos carros elétricos. Nossa questão vai falar de um desses modelos. Acompanha aqui o enunciado, ó. Fleet. Um carro elétrico chinês no Brasil. O modelo disponível de 2013, o E6, tem baterias de fosfato de ferro, com capacidade para 80 kWh, e um propulsor elétrico, que gera o equivalente a 122 cv, no lugar do motor de combustão convencional. Em teoria, o E6 pode chegar a uma velocidade máxima de 140 km por hora e sem a emissão dos gases comuns nos carros normais. Uma das coisas mais bacanas do carro é que, ao frear, a bateria é recarregada. O mesmo acontece numa descida. Se você deixar o carro rolar, a famosa banguela, e não apertar o acelerador, o próprio movimento retorna energia para o veículo e otimiza sua autonomia. O indicador no painel mostra quanto o carro está consumindo ou recarregando, à medida que você vai andando, além de oferecer uma estimativa do quanto você ainda pode andar com segurança. Aí a questão pergunta assim, ó. O desenvolvimento de um carro com as características descritas pode ser considerado uma grande evolução científica, pois faz com que... Se você não prestou bem atenção na leitura do enunciado, volta lá e escuta mais uma vez, porque a resposta está lá. Veja só. Vamos comparar, vamos olhar aqui o item A. Por que é uma grande evolução? Será que é porque ele pode atingir altas velocidades sem haver consumo de energia? De forma alguma. Para haver movimento tem que haver gasto de energia, certo? E esse gasto existe. A bateria fornece essa energia para o carro gastar, ok? Item B. É uma grande evolução científica, pois faz com que... Se possa recarregar a bateria com energia elétrica a partir da energia mecânica do movimento? Não. Nossa bateria, se você olhar lá no enunciado, a nossa bateria, ela é uma bateria de fosfato de ferro. Então, a energia fornecida é uma energia química, não elétrica. Certo? Item C. A energia elétrica armazenada na bateria seja totalmente convertida em energia mecânica. Nós sabemos que não existe essa conversão total de energia na realidade. E, mais uma vez, a energia não é elétrica. A energia é química. Tá bom? Item D. A autonomia do veículo aumente devido ao poder de recarga durante as frenagens e descidas. Está no texto, meus queridos. Dá uma olhada aqui. É exatamente o que o texto está dizendo. Uma das coisas mais bacanas do carro é que ao frear, a bateria é recarregada. O mesmo acontece em uma descida. Se você deixar o carro rolar e não apertar o acelerador, o próprio movimento retorna energia e otimiza sua autonomia. Essa é a grande vantagem do Fleet. Ele é recarregado sem precisar de uma outra fonte de energia. Certo? Resposta correta. Item D. Marca aí no teu gabarito o item D. E o item E, só para desencargo de consciência. A bateria, cuja potência é de 80 kWh, ative o propulsor elétrico de potência 122 cv e emita menos poluentes. Professor, para! Ô, 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 ô! Tá certo também! Tá não, meu querido. Sabe por quê? Só por causa desse nome aqui, ó. Potência. Olha a unidade. kWh. kWh não é unidade de potência, é unidade de energia, tá bom? Item correto, item D. Olá, pessoal. Essa questão aborda doenças e o acesso à água potável. Vamos fazer a leitura do texto e frisar os pontos mais importantes para a gente resolver a questão. OMS, resultados globais sobre progressos das metas de saúde são mistos. relatórios estatísticos mundiais da saúde confirma que objetivos do milênio sobre HIV, malária, tuberculose e acesso à água potável serão cumpridos até dezembro. redução da mortalidade materna infantil não será suficiente. Então, pessoal, vamos deixar claro o seguinte aqui. O texto, ele fala sobre metas. Então, a redução da mortalidade materna infantil não será suficiente, porém, não está indicando que ela não será reduzida. Ela será reduzida, mas não vai bater a meta. Então, é importante a gente já salientar isso. Vamos agora para o que o exercício nos pede. Apesar de algumas boas notícias no relatório da OMS de 2015 sobre estatísticas mundiais da saúde, ainda há muito a se fazer em relação ao combate às doenças infecciosas e parasitárias no mundo. Com o aumento do acesso à água potável no mundo, Espera-se reduzir a incidência de... A alternativa A, pessoal, fala sobre AIDS. Então, AIDS é uma doença sexualmente transmissível, que não é o caso dessa questão. Alternativa B, câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino está associada ao HPV. O HPV também é uma doença sexualmente transmissível. Então, não é o caso também. Alternativa B. Alternativa C, malária. A malária, pessoal, é uma protozoose que ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito anófiles. Então, não está diretamente relacionada também ao acesso à água potável. Alternativa D, tuberculose. A forma de transmissão da tuberculose está associada ao ar. Ou seja, uma pessoa contaminada com duperculose, que tem a bactéria que causa a duperculose, ao tossir, poderá transmitir a doença. Então, quem vai pegar essa doença? Uma pessoa que está com a imunidade baixa, uma pessoa com imunodeficiência. Então, será transmitida pelo ar através da tosse de uma pessoa contaminada, que também não é o caso. A mortalidade infantil, pessoal, é um conjunto de doenças. Mas uma das principais causas de mortalidade infantil é a diarreia infantil. Então, a diarreia infantil, ela pode ser reduzida com saneamento básico. Uma água tratada, o acesso à água potável, pode reduzir essa diarreia infantil, que, como consequência, reduz a mortalidade infantil. Então, o tratamento da água é eficaz no combate à diarreia, que é uma das causas da mortalidade infantil. Então, a gente pode concluir que a alternativa E, mortalidade infantil, é a alternativa correta. No nosso país, é comum uma dúvida. Em algumas regiões, a voltagem fornecida pelas companhias elétricas é de 220 volts. Em outras, de 110. E aí, as pessoas se perguntam, qual gasta mais energia? Qual delas o consumo é maior? Vamos ver? A nossa questão vai falar a respeito disso. Questão 12. Olha só o enunciado. Uma chapinha modeladora de cabelo e um secador de cabelo possuem a mesma potência. A chapinha foi projetada para ser utilizada em uma tensão de 110 volts, enquanto o secador foi projetado para uma tensão de 220 volts. Colocando-os para funcionar durante 10 minutos, segundo as condições projetadas de utilização, podemos inferir que antes da gente dar uma olhada nos itens, vamos voltar aqui para um detalhe muito importante. A chapinha e o secador possuem a mesma potência. Possuem a mesma potência. Nós vamos falar de energia e nós vamos falar de potência. Recorda que energia é igual a potência vezes o tempo. E recorda que potência é igual a tensão vezes a corrente. Nós vimos que o enunciado está dizendo que os dois aparelhos têm a mesma potência. Certo? A potência está aqui. A potência deles é a mesma. O que muda? A tensão. O U de cada um deles muda. Então, o que vai mudar é a corrente que cada um deles vai trabalhar. A potência é a mesma. Se a potência é a mesma, observa que o tempo é o mesmo, a potência é a mesma. Então, a energia gasta pelos aparelhos vai ser a mesma. Vamos dar uma olhada lá nos itens e ver se a gente acha um que diz isso. Item A. O consumo de energia será maior para a chapinha e a corrente elétrica no secador será maior que a da chapinha. Nós vimos que a energia é a mesma, né? Então, o item A está descartado. Item B. O consumo de energia será o mesmo para ambos e a corrente que percorrerá a chapinha será maior que a corrente do secador. olha só que bonito. Item B, né? Mas tem outro que fala que o consumo é o mesmo. Vamos ver o item C. O consumo de energia será maior para o secador. Descarta. O consumo de energia será o mesmo para ambos. Veja bem, a mesma coisa do item B. E as correntes elétricas também serão iguais. Volta lá e te mostrar aqui de novo. Potência é U vezes I. potência é U vezes I. Então, a corrente não pode ser a mesma, a corrente vai ser diferente. Descarta o item D. Por fim, o item E. O consumo de energia será maior para a chapinha. Também não, o consumo de energia é o mesmo, pessoal. Nos resta apenas marcar o item correto. Item B. Marca aí no teu gabarito o item B. é a resposta da nossa questão. Está certo? A corrente que percorrerá a chapinha será maior do que no secador. Vou te mostrar só o porquê disso. Potência é U vezes I. Se a potência é a mesma e a chapinha tem uma tensão menor, então a corrente dela será maior? Sim. Consumo é o mesmo, independente da tensão que a companhia elétrica te fornece e a corrente vai ser maior se a tensão for menor. Essa questão vai tratar sobre a temática ambiental. Temos dois textos que precisam ser lidos para que a gente consiga entender a questão. Vamos para o primeiro. Texto 1. Desastre de Mariana afetou mais de 660 quilômetros de rios. O desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais no último dia 5 de novembro atingiu 663 quilômetros de rios e resultou na destruição de 1.469 hectares de vegetação incluindo áreas de preservação permanente mostra laudo técnico preliminar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis o IBAMA. O texto 2 vai falar sobre a exploração agropecuária ameaça mananciais em Sergipe Deso listou casos alarmantes no interior do Estado O avanço da exploração agrícola e pecuária de forma desenfreada é apontado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento como a principal fonte poluidora de mananciais e degradação do solo manejo de culturas em áreas onde não há aptidão uso de fertilizantes e pisoteio do gado são algumas ações que acarretam prejuízos ao meio ambiente e à sociedade humana interferindo no trabalho da Companhia de Saneamento de Sergipe Adeso Bom, então pessoal vamos para o enunciado da questão A poluição dos ecossistemas aquáticos é um dos maiores problemas ambientais a serem enfrentados no mundo todo A identificação do tipo de poluente e do grau de poluição é fundamental para a recuperação dos ambientes poluídos podendo ser considerado indicador de poluição Então pessoal nós temos cinco alternativas então de forma resumida vamos só lembrar o texto 1 falou do acidente de Mariana que teve aquela poluição graças a rejeitos de ferro lá em Rios O texto 2 aborda fertilizantes que está poluindo mananciais de água Então com base nessas informações vamos analisar as informações que se seguem das alternativas Alternativa A O aumento no teor de coliformes no episódio descrito no texto 1 Então pessoal no texto 1 é o acidente de Mariana Coliformes está associado ao esgoto doméstico Coliformes estão presentes em fezes humanas Então a alternativa A está descartada não é a alternativa A porque relaciona-se ao esgoto doméstico e não é o caso no texto 1 Alternativa B A diminuição no teor de cianobactérias no episódio descrito no texto 2 O texto 2 fala sobre fertilizantes Esses fertilizantes eles são ricos em nitrogênio fósforo potássio e outras substâncias com isso com isso há um aumento de seres vivos como cianobactérias e algas tem-se a floração de algas um processo de eutrofização então não é a diminuição que está ocorrendo e sim um aumento então a alternativa B também está descartada Alternativa C a diminuição da turbidez da água no episódio descrito no texto 1 Pessoal no texto 1 nós temos o lançamento de rejeito de ferro de lama então essa lama vai causar justamente o contrário um aumento da turbidez por que isso ocorre? Porque vai ter sólidos sedimentos na água e essa água vai ser mais turva então aumenta essa turbidez e não diminui então a alternativa C também está errada Alternativa D O aumento da demanda bioquímica de oxigênio no episódio descrito no texto 2 Então pessoal o processo de eutrofização ele acontece porque tem um aumento da matéria orgânica então nos corpos d'água eu tenho um aumento dessa matéria orgânica e vai ter o que? Vai ter uma degradação aeróbia para degradar essa matéria eu preciso de seres aeróbios que vão quebrar essa molécula em partes menores só que esses seres precisam de oxigênio justamente a demanda bioquímica de oxigênio é isso é o tanto de oxigênio que eu vou precisar para oxidar aquela matéria orgânica então quando eu tenho um ambiente muito poluído eu vou precisar de um aumento de oxigênio para degradar essas substâncias então eu tenho um aumento dessa DBO então essa alternativa D ela está correta vamos já assinar ela aqui vamos só ver se a E realmente está errada alternativa E a diminuição do teor de metais no episódio descrito no texto 1 não pessoal a Samarco ela fez o que? teve lançamento de resíduos de ferro então aumentou o teor de metais então essa alternativa também está errada então para concluir mesmo nós verificamos que a alternativa D é a alternativa correta o aumento da demanda bioquímica de oxigênio no episódio descrito no texto 2 alternativa D Música 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 Música